Estamos de volta no Fortnite! Então chega dando muito like nesse vídeo Porque eu e o Marcos vamos tentar um Victory Royale Vamos ir no Mega City, é um lugar que tem muitos prédios altos Pra onde a gente vai? Mega City! Fala 3, 2, 1 que eu pulo, é só falar Marcos 3, 2, 1 e pula! Go! Falando disso, isso tem nenhuma construção Ah, isso é verdade, hoje é Fortnite mas sem construções Porque eu sou noob em construções E já que você tem nenhuma construção você ganha mais escudo Pra onde eu vou aqui Marcos? É, vem aqui e me segue, tá vendo eu? Não Marcos SS... Ah, tô vendo agora Olha, me segue Ok Vamos ir nesse prédio, nesse prédio Nesse prédio, ok Lembrando que eu sou o Spider-Man e você é quem Marcos? Peixinho! Cuidado pra não cair! É o que? Ele precisava encontrar uma arma urgente Marcos, pra onde eu vou? Vamos ir aqui ó, peraí deixa eu deitar, não, não consigo deitar Aqui não tem nada ó Vamos em aqui, não cair Pode ir, vai Ok Let's bora! Boa! Já peguei um mítico aqui Eita, já tem inimigo aqui Que? Ai, eu peguei uma arma Eu não tô encontrando Peguei uma arma Eu achei um baú Peguei alguém, eu peguei alguém Eu achei um baú Tá tudo bem, não preciso ajudar Eu achei uma azul, pera Uma azul boa, uma azul Meu Deus, eu já comecei o jogo pegando alguém Eu já comecei escondido aqui ó Nossa, já começamos sem armas e o inimigo chegando É porque eu peguei alguém Oh my gosh Vem aqui ó Vem aqui ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Muito importante hein, se você gosta de Fortnite, se inscreve agora no canal E muito importante, presta atenção no jogo porque pode aparecer inimigo Cadê você? Eu vou pegar Me espera Me espera Tem pessoa na cara ali, deixa eu pegar Ah, é um chefe Pega o chefe Aqui ó, pega o chefe Você vai ganhar um cartão pra pegar muitos míticos e assim Vários chefes Vai Atacou Nossa Ai meu Deus, tô ficando atacado ali Pera, eu vou ter que ficar essa arma não Pega esse legendário Cartão Let's go Gente, a gente vai pegar muitos míticos e legendários Chefe Aqui gente, me segue Essa luva serve pra quê? Mítico É... você vai ver Pega ou não? Você vai ver Deixa eu ver pra que serve essa luva Explica Hum, nossa Ah Vem E eu tô preso, o que que ela faz com o inimigo? É, faz eles voarem e sair de vocês E agora, tem como quebrar isso? Gente, aqui Pera, eu vou quebrar esse gelo Gente, aqui gente Pronto, vamos, vamos Abri caminho Você consegue, vai Let's bora É aqui ó, me segue Eu acho que vou pegar um desse aqui hein Hum, vou pegar um desse aqui talvez, ok Um pouco de escudo, eu vou beber Gente E agora sim eu tô pronto Tempo é dinheiro Aqui ó Vamos, vamos, vamos O que tem aqui dentro? Vamos lá Você vai ver Eles tão seguindo a gente ou não? Ah, eles tão aqui Bum Vamos pegar épicos e legendários Um cofre Um cofre Abre o cofre É disso que eu tô precisando Um cofre cheio de dinheiro Yes Nossa, todo mundo foi no baú azul Pega coisas Tô tentando aqui Aqui um épico aqui ó, pra você Achei mais uma azul, uma roxa É isso, joga as granadas, ok? Cuidado Ah não, então eu não quero E eles grudam em coisas, ok? Então isso é bom Não, 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 não quero É bom Uma sniper 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 É um rifle É um rifle, mas tá tudo bem Mas tem mira de sniper E aqui tem mais escudo Curas Alguém quer? Curas Uh 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 Bum Todo mundo com escudo 100% Já estamos prontos Eu tenho um escudo 90 E essa roxa? Isso é aquele que tipo Um cenário de granada Ah não, é da granada que você falou Não, não quero, não quero É bom hein Tudo que eu vou falar aqui é bom O time tem que andar junto hein, time Não se separa Aqui, vamos, vamos Na cidade, vamos explorar essa cidade Opa, aqui tem outra azul Pera aí, isso é uma sniper? Não, é outro rifle Tá tudo bem E essa daqui é qual? Eu achei um raro Aqui ó, um raro Ah, é a mesma O nosso time tá sendo atacado Vamos, vamos, vamos Rápido Tô vendo eles ali ó Eu achei um baú ali em cima hein Tem um carro aqui Ali Pronto De onde? Conseguiu eliminar? Sim Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui Não, aqui tá limpo Ali em cima também Onde que a gente vai agora? A gente tá precisando de um carro muito rápido E eu já sei qual é a resposta Se você encontrar algum inimigo eu faço marcação também Vamos Ah, uma moto aqui Não, não, não Você Aqui ó, um carro Esse carro é conhecido muito rápido Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ainda nesse carro Esse carro é muito rápido Tô indo, tô indo Nossa, não me atropela né Marcos Pera aí Pera aí Marcos, espera Olha, eu nem tô tentando olha Tô suave, ficando suave olha Nossa, ele é rápido demais, vamos Deixa eu pegar a minha melhor arma Essa azul Gente, entra no carro e vamos atacar Entra todo mundo Entra, isso Boa, falta um time Entra aqui Entra aqui, buzina Buzina pra ele Entra logo Vamos, vamos Vamos atacar Uhul É um carro de pizza A gente roubou um carro de pizza Vamos entregar uma pizza É uma espada, é isso que eu quero Eu ganhei uma espada É um vendedor de espadas? Que isso? Onde você tá indo? Oh, ganhou uma espada Vamos lá O Marcos trocou uma pizza por uma espada Não troquei uma pizza por uma espada Pode descer, não? Não Onde que a gente vai? Vamos ir aqui na floresta Ok Colocar a cabeça pra fora aqui Ver se tá acontecendo alguma coisa Ah, já chegamos Já chegamos? É Tem uma tiro Gente, cuidado Uhul Tem um inimigo Nossa, o carro capotou Tem um inimigo lá em cima, não tem? Ou era um robô? Eu vi alguém lá em cima, Marcos Olha, escuta o barulho Vai com cuidado Tempestade Tempestade Ai, eca, eca Tempestade Ok, a gente tá bem A gente tá bem Olha essa flor que faz explosivo, olha Você que jogou? É, olha Vamos Vamos descer, vamos descer, time Ai, alguém perdeu Ai Eu acho que é um dinossauro Derrotaram o nosso amigo Pera Cura ele Ah É um dinossauro? Pronto Agora eu fiz ele no nosso time Pronto Ele é nosso amigo? É Ok Como você fez pro dinossauro virar nosso amigo? É só pular nele Nas costas dele Ó Ah, ok Ou é só clicar aí Só Então vai, vai de dinossauro, Marcos Ele é rápido? Muito Uhul Tem como subir aí de passageiro? Não Ok Infelizmente Pera que eu achei um baú Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse baú Nada que preste Vamos Vamos em aqui Tô conseguindo o dinossauro Subir Vamos pro lugar alto Muito importante Lugar alto Todo mundo pro lugar alto Pera aí Eu escutei que tem mais legendários e épicos ali Mas pra pegar os legendários tem que derrotar um chefe Eu achei outro baú Aqui Gente, eu tinha uma ideia É, mas ele escapou Ok Tem que ficar de olho Ele vai aparecer Aqui, aqui, aqui ó Não Ah não, não, não Que susto Ali Ali Pera, pera Ali Marca, marca, marca 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 Eles tão lá em cima ainda? Eu preciso de munição! Espera... Não! Nosso amigo foi lá pra cima! Ai! Ele tá com o escudo! Brrr! Toma! Toma essa! Brrr! Boa, Marcos! Oh my gosh! Fica atento que ele não tá sozinho! Fica atento! Nosso amigo tá sozinho! Pega os legendários! Legendários! Pera, pera, pera! Vou pegar! Pega os legendários! Qual é? Esse? É, os amarelos! Não, esse daqui acho que é melhor, né? O que o nosso time tá fazendo ali e tá fora no círculo e tá junto com os inimigos? Vou pegar esse! Espera, cadê eles? Peguei um, peguei um! Yes! Boa! Isso, pai! Nas legendários! Isso que é bom! Boa demais! Eu precisava de um rifle melhor aqui, ó! Ele tá lá em cima, hein! Eita! Tempestade! Tempestade! Vamos, vamos, vamos! É melhor a gente tá afastando agora! Vamos! Gente! É difícil aí na selva de enxergar alguém! É porque não tem... Deixa eu ver se tem alguém lá embaixo! Não! Ai! Alguém tá tirando... Tem, tem pessoas tirando! Pra onde vocês estão indo? Tem alguém! Vamos, vamos, vamos! Eu tenho meu dinossauro lindo, vamos! Cadê? É alguém fugindo da tempestade! Aqui! Tem alguém fugindo da tempestade vindo atrás da gente, eu acho! Aqui, ó, pai! Faz isso e ele explode muito escudo aqui, ó! Eu queria subir no dinossauro! Aqui, ó! Quebra disso e explode escudo! Aham! Boa, Marcos! E se você ver isso, explode ele! Mas tem que ficar atento porque eles estão vindo! Eu vou subir! Vamos pro lugar alto! Importante! Lugar alto! Lugar alto! Urgente! Gente! A gente está separado! Vem pra cima! Lugar alto, ó! Aqui, ó! Uou! Olha eu aqui, Marcos! Onde eu estou! Olha onde eu estou! Oi! Deixa eu ver se está tudo limpo aqui, ok? Aqui está ok! Ah! Você está muito longe! Estão me atirando! Uh! Aonde? Vou pegar essa tirolesa! Estão me atirando! Fui! Ah! Tem inimigos ali! Tem alguém me atirando de novo! Cadê eles? De onde está vindo isso? De onde está vindo? Vê se você descobre! Ui! Estão me atirando! Ali! Ali! Embaixo! Por isso que a gente está bom! Por isso que é bom! Ali! Faz marcação, marcação! Estou indo! Sai daí! Sai daí! Cadê ele? Meu Deus! Não! Estão me atirando de novo! Não é possível! É muito difícil enxergar na selva! Achei! 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 Mas está difícil! Pera! Ele correu para a direita! Nossa! Muito difícil aqui! Árvore! Agora! 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 Liberou! A visão dá para ver agora! Boa! Eliminaram ele! Boa! Mas tem outro! O dinossauro está pegando ele! Yes! Eliminaram ou não? Não! Ainda! Ali! Ali! Yes! Yes! Espera! Ele está atrás da árvore aqui! Tem outro! Tem outro! Ele está aqui! Ele está tentando me reviver! Sim! Ele está atrás da árvore! Tem que pegar ele! Não! Aqui não vai dar para eu ver! Não! Está longe! Só assim eu consigo! Ali! Ali! Ele está revivendo! Ele está revivendo! Ele está revivendo! Ele está revivendo! Tem um carro ali! Não estou vendo! Eu estou de olho no outro ali! Que estava na árvore! Espera! Já saíram! Tem um ali! Ai! Está me atirando muito! Ah! Morri! 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 Está atrás da árvore! Morri! Ah! Não! Não me cura ainda! Tenta! Tenta derrotar eles! Tenta derrotar eles! Meu Deus! Atenção Marco! Tem muito perigo aqui! Ui! Ai! A tempestade me pegou! Game over! Boa! Isso! Espera! Eu preciso me curar! Rápido! Rápido! Cura! Cura! Ai! Tem alguém me tirando! Espera! Eu estou curando! Vai rápido! Demora muito isso para curar! Ah! Ah! Não! Agora! Espera! Escudo! E agora eu preciso disso aqui! Gente, a gente precisa correr! A tempestade! Corre! Corre! Espera! Ah! Eu caí! Corre! 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 Thene! Diossauro! Dinossauro ve 102! Sobduo nele! Não quero! arabai à alalala! Corre! Corre! Eu precisava curar! Vai curando! Corre e cura! 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 Pronto! Curei! Escudo! Não! Escudo tem que parar! Não para agora! Corre! Teve tempo para parar um pouquinho! pra pegar escudo, vai! Vai pra um lugar alto, vai pra um lugar alto. Vai! Lugar alto, rápido. Ai! Meu Deus, eu quase caí. Vai, 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 ufa. Chegamos, estamos seguros. Que Deus do céu, aquilo foi muito... É melhor a gente ficar num lugar alto. Vamos procurar um lugar alto já. Eu não sei se tem um lugar alto pra gente ficar. Meu Deus, a gente pegou muitas pessoas ali. Vai, 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 vai. Era pra eu ter pego mais coisas, eu perdi. Pera aí, eu vou trocar por esse? Será que dá certo? Deixa eu ver. Dá. Tô vendo pessoas, só não atira. Ufa! Tem pessoas ali, só não atira, hein. Aonde? É, tava no topo de um carro. Vem, pai, vem. Aonde? Vem, pai, ignora. Tô indo, tô indo. Tem que ficar de olho, hein, pra frente, ó. Atenção que o mapa tá fechando muito agora, hein. É melhor a gente ir pra um lugar alto. Aqui, ó, nessa casa. Boa, né? Essa aí acho que é boa. Como que você subiu aí? É o único lugar alto que eu vi. Ali tem pessoas atacando ali, ó. Não tô conseguindo subir, pera. Agora. Gente, o círculo. Boa. Tá fechando. Ah, não vamos conseguir. Não, mas olha, olha, olha o círculo. Ele tá no meio do tempestade, então a gente tá bem. Deixa eu ver se tá vindo, gente. Eu acho que tem gente aqui nessa casa, ó. Tem gente. Sim, mas não atira. Também no tiro, tá. Olha o cara ali. Mas é mais meu tiro. Aqui não. Por favor. Atrás. A gente sobrevivou. Não, mas agora a tempestade vai pegar a gente. Sim. Game over. Não. Game over. Vai, vai, vai. A gente precisa ir. A gente precisa atacar com coragem. Tamo indo, tamo indo. Vamos. Ataca. Ataca. Vamos. Vamos, time. É nessa casa? Sim, eu acho. Todo mundo junto. Meu Deus. Aqui, eles tão aqui, ó. Sim. Cuidado. Tem um no telhado. Não atiram. Tem um no telhado. Quando eles atiram, nós atiram. Tem um no telhado. Tem um embaixo, eu vou ter que atirar. 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 Mateu! Pera, pera, pera. Ai, eu acertei um, mas ele não caiu. Não. Volta, volta, volta. Tamo no circo, eles vão ter que correr pra onde a gente tá agora. É nós versus um time. Sim. Ele tá ali, ó. Caramba, ele tá atrás da casa. Não! Volta, Marta. Não! Não, não, não. Volta. Não. Ai! Volta. Não. Espera. Eu não tenho cura, pai. Fica aí. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde, eu falei. Eu vou ter que estar atirando. Eu tô atirando aqui, pera. Pera que ele já não tem casa pra se esconder, quase. Do outro lado, acertei. atrás da árvore. Acertei. Não! Por favor, se esconde. Se esconde, Marta, você tá sem... Tem dois! Atirei na árvore! Agora! É agora, pai. É agora, é o momento. É agora. É agora. Tem um ali. Ele se escondeu pra cá, direita. Quero dizer esquerda. Eu falei direita. Esquerda. Gente, cuidado. A gente, isso é construção sério. Eles vão ter que vir pra cá. Não avançam. Vocês estão avançando. Ou não? Isso não é uma boa ideia. Não é bom isso. Pera. Ali! Aonde? Aonde? Tem que avançar. Tem que avançar. Isso! Falta uma. Tempestade. Falta uma. Tempestade. Tempestade. Mata uma. Tempestade. Eu sei. É aqui. Sai, tem tempestade, pai. O que tu tá fazendo? Eu tô aqui. 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 Ah, ele tá ali. Ele tá ali. É útil. Marca, marca, marca. É ali. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aparece. É útil. É útil. É útil. É útil. Vamos. 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 ¡Sí! Victory Royal. É disso que eu tô falando. Esse é meu garoto. Você que acertou o último, né Marcos? Ele tava atrás da árvore quando passou ali Só que ele deu um pulo Que que ele tá usando Que ele pulou tão rápido Ah, ele tava roxo? Ele pulou roxo? Quando ele pulou? Sim Era tipo assim ó Era um poder Essa partida foi muito épica Quantos likes mereceu? Deixa 1 milhão de likes e escreve nos comentários Obviamente se você quer mais Fortnite aqui no canal Lembrando que além desse vídeo Temos vários vídeos de Fortnite Se você gosta de Fortnite Pesquisa agora aqui no canal Fortnite Brancoala Pra você ver Temos muitos vídeos, o Marcos tem 9 anos agora E a gente joga desde quando ele tinha acho que 6 anos Né Marcos? É muito vídeo, parabéns Marcos! Você foi muito bem nessa partida Lembra de acessar nossa loja também, ok? Loja.brancoala.com Onde você encontra tudo que a gente tá vestindo aqui ó Camiseta azul, camiseta amarela Fone, headset gamer, Brancoala oficial RGB Bonés Brancoala Tem mochilas também, tem pijama Tem boné preto, tem moletons Tem livros e muito item secreto Que eu não vou apontar agora, ok? Loja.brancoala.com Escreve nos comentários Quero mais Fortnite pra eu saber o que você quer Pra eu continuar trazendo, obviamente E os outros dois que estavam no nosso time Na verdade a gente não conhece e não tá ouvindo eles Então foi tudo isso sem comunicação com o time Foi um entrosamento perfeito Por isso este vídeo merece muito like, não é mesmo? Agora sim eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço Fuuuui Fuuuui Fui 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 Fui